Olá, hoje é dia 13 de janeiro, é quarta-feira, chegamos aí mais ou menos no meio da semana. Hoje nós temos aqui o Diário do Rocio chegando até você, mais uma vez, graças a Deus. Daqui a pouquinho nós teremos a bênção da água, você já prepara a sua água aí, e também seus objetos de devoção, que você gostaria que fossem abençoados. Queria lembrar que sendo quarta-feira, aqui no santuário, nós temos novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, às 5 horas da tarde, e às 7 da noite temos missa e novena também de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Lembre também que esse programa é um oferecimento da campanha Filhos da Senhora do Rocio. Se você ainda não faz parte, você pode fazer, é só mandar uma mensagem para a gente, para esse número que aparece aí na sua tela, e a gente vai entrar em contato com você para fazer o seu cadastro, e vai ser uma alegria contar com a sua ajuda para a gente continuar fazendo Nossa Senhora cada vez mais conhecida em todos os lugares. Também quero lembrar que além de você ver esse vídeo, você pode compartilhar, e além de tudo isso, você pode nos seguir nas nossas redes sociais, inclusive se inscrevendo no nosso canal do YouTube. nós precisamos de mais pessoas inscritas para que a gente possa, assim, criar cada vez mais produtos aqui do santuário e colocar no YouTube para que muita gente possa ver. Para isso, vai lá, se inscreva no nosso canal, acione o sininho e você vai receber essa notificação toda vez que a gente começar aqui alguma apresentação. Todos os domingos, a missa das 9 horas da manhã, horário aqui do Paraná, a missa é transmitida ao vivo pelas redes sociais, aí pelo Facebook e também pelo nosso canal no YouTube. Hoje, o Evangelho continua ainda, como de ontem, de segunda-feira, o Evangelho de São Marcos, capítulo 1. E hoje narra aquele dia em que Jesus curou a sogra de Pedro. Ela estava com febre alta, estava na cama e Jesus chegou, tocou nela, imediatamente a febre desapareceu. Mas uma coisa interessante da sogra de Pedro é o seguinte, assim que ela foi curada, diz a sequência aqui do Evangelho, e imediatamente ela se colocou a serviço de Jesus. Ela ficou tão feliz, primeiro por receber Jesus na casa dela, segundo que ele, chegando lá, já curou ela de uma enfermidade, de uma doença que ela estava passando, uma febre muito alta. Então, Jesus curou e ela imediatamente começou a servir, acolheu bem Jesus, fez ali, com certeza, alguma coisa para que todo mundo ficasse bem acolhido em casa. Então, ela serviu Jesus. O que eu quero dizer com isso? O que tem a ver tudo isso conosco? Quando a gente se encontra com Jesus e ele vai até a gente todo dia, é que a gente, às vezes, não percebe, mas ele todo dia está batendo na porta da nossa casa, do nosso coração, querendo fazer parte da nossa vida. Quando a gente entende isso, essa dinâmica de que ele vem gratuitamente até nós, a gente abre as portas, deixa ele tocar na gente e a gente se renova com a presença dele, a gente é curado até de tantas coisas e a gente precisa ter essa retribuição. Essa mulher que foi curada, ela imediatamente começou a servir Jesus. Você pode perguntar para mim assim, padre, como que eu posso servir Jesus? Eu vou te dar uma tarefa, se você quer me ajudar a servir Jesus, eu vou te dar essa tarefa agora. Você pode ajudar na evangelização. E evangelizar hoje, você não precisa pegar um avião e ir para o Japão. Você pode evangelizar daí de onde você está, com o seu celular, divulgando esse programa aqui. O Diário do Rocio é uma forma de evangelização. Tem tanta gente que gostaria de ouvir essa mensagem, de receber a bênção da água daqui a pouco, de assistir a missa aqui do Santuário Estadual, todo domingo às nove. Como que essas pessoas vão saber disso? Através de você. Você vai compartilhar essa live, você vai se inscrever no nosso canal, você vai mostrar para as pessoas, trazer mais pessoas para se inscrever. Isso é evangelizar. E eu preciso de você nisso. O Santuário do Rocio precisa da sua ajuda. Então vamos juntos. Jesus já bateu na sua porta, já tocou em você, já curou você várias vezes, já demonstrou que Ele está presente na sua vida. Então agora é a hora de você retribuir. Vamos juntos então evangelizar, divulgar as redes sociais do Santuário, divulgar o Diário do Rocio, fazer com que Ele seja mais conhecido, acionar o sininho lá do YouTube, do nosso canal, trazer mais pessoas para o nosso canal do YouTube. é uma coisa boa, é uma ação do bem e eu convido você para a gente fazer isso juntos. Muito bem, vamos então seguir aqui, caminhar agora para o momento da bênção da água e também dos objetos de devoção que você já tem aí nas suas mãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai essa água que vamos usar para pedir o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção contra toda a doença. abençoai também nossos objetos de devoção e piedade, assim como a nossa casa. Concedeu a Deus que por vossa misericórdia, joarrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e ficarmos livres de todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você sempre sabe já que a água benta em casa é sinal da bênção de Deus aí, junto com você. Tome posse dessa bênção e viva um dia feliz. Às cinco da tarde temos novembro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro aqui e às sete da noite a gente se encontra na missa. Mesmo que você não venha presencialmente, você estará presente através das intenções que você pode deixar aí nos comentários dessa rede social. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Grande abraço, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.